Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e olha só, adquiri um iPhone XR agora em 2023 e veio a seguinte pergunta, vou conseguir atualizar esse aparelho este ano ou quanto tempo ainda consigo utilizar este aparelho aqui que é um iPhone XR, cumpriu de 64 GB e está perfeito? Olha só, vou responder essas perguntas, já respondi referente ao iPhone 8 e 8 Plus, dessa vez é sobre este iPhone aqui que é o XR então vou pedir que você faça o seguinte, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações aí para saber todas as novidades aqui do canal. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, é o seguinte, antes de começar eu vou te dar dois recados um é que você pode mandar todas as suas perguntas ou dúvidas neste vídeo, não precisa ser sobre este assunto pode ser sobre qualquer assunto aí que você esteja passando ou que você viu aqui no canal outra coisa é que agora a gente tem também o canal Apple Games, onde a gente está falando lá sobre jogos para iPhone tanto os jogos para iPhones antigos como para iPhones novos, então vou pedir que você vá lá se inscreva aí no canal para poder ajudar a gente, beleza? Apple Games, o link está aqui nas informações deste vídeo e também no primeiro comentário, beleza? Olha só, vamos falar primeiro um pouquinho sobre o iPhone XR eu adquiri este aparelho este ano e eu estou gostando muito eu acredito que todo mundo que já utilizou o XR gosta muito deste aparelho esse aparelho aqui, ele foi lançado em 2018, um ano depois do iPhone X e do iPhone 8 e do iPhone 8 Plus junto com esse aparelho aqui, ele tem um processador até bom, ele é o Apple A12 Bionic a gente já está no A16, que é o iPhone 14, Pro Max, enfim, ele já está no A16 mas é um aparelho que tem uma bateria muito boa e é um aparelho com uma câmera de 12 megapixels mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, este aparelho aqui, ele vai atualizar para o ano de 2023 lá em setembro, quando sai o novo software, enfim, será que ele vai atualizar para o iOS 17? porque neste momento, eu acabei de atualizar ele para o iOS 16 então se eu entro aqui, olha, ajuste geral, atualização de software eu vejo aqui que eu já atualizei para a última versão estou para atualizar, né? 16.3.1 acredito se eu estou no 16.3, se não me engano, mas eu já estou na 16 vou até ir aqui, ó, já estou na 16.1, né? que está bom, na verdade, né? então eu vou atualizar agora, inclusive vou apertar aqui já para atualizar para 16.3.1, que é a última versão neste momento, né? em setembro, a gente tem o lançamento do iOS 17 será que este aparelho aqui vai receber o iOS 17? bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela continha básica a gente já falou um pouquinho do aparelho, né? mas vamos fazer aquela continha básica que eu acho que todo mundo já conhece o iPhone XR, que tem várias cores, tem várias coisas bem legais que funciona muito bem e atualiza, está super atual mas vai continuar atual? será que a gente vai atualizar para o iOS 17? e quanto tempo, mais ou menos, eu ainda vou conseguir utilizar esse aparelho tranquilo, sem nenhum problema atualizando e baixando todos os aplicativos, né? normalmente, esta é a nossa preocupação quando a gente compra um iPhone dos antigos, né? esse já é considerado antigo, porque a gente já teve aí depois do XR, a gente teve ali o lançamento junto, né? o XS, o XS Max a gente teve aí o 11, depois o 12, depois o 13 e agora a gente está no 14 e quando sair o iOS 17, provavelmente a gente já vai ter o iPhone 15 também, né? vai ser o próximo lançamento não sabemos como que vai ser, quais vão ser as versões quantos aparelhos mas a gente já sabe que a gente vai ter o iOS 17 mas será que o XR vai receber? vamos fazer aquela continha básica então, ó, ele foi lançado em 2018 a Apple, ela dá de atualização aí entre 4 e 5 anos, né? então, esse aparelho aqui, 18, ele já saiu com a versão que estava então, 18, 19, 20, 21, 22 e a gente está em 23, seria agora a quinta atualização tá? então, está dentro dos parâmetros da Apple que a Apple normalmente coloca como atualizações 4 ou 5 anos então, provavelmente, ele vai sim atualizar para o iOS 17 agora, a gente falou do iPhone 8, 8 Plus que provavelmente não vai atualizar para o iOS 17 esse ano este aqui, como o 8, já tem 2, né? 2 ou 3 que vão parar então, a gente pensa assim, ó provavelmente esse ano a gente vai ter o 8, né? que vai parar no 16 a gente tem o 8 Plus, que vai parar no 16 também e a gente tem o iPhone X, que foi lançado junto com esses provavelmente também vai parar no iOS 16 então, os que vão atualizar muito provavelmente começa do iPhone XR e aí vai XS, 11, 12 até o novo aparelho que for lançado, tá? e aí? se eu atualizar para o iOS 17, agora em 2023 quanto tempo eu ainda consigo utilizar esse aparelhinho aqui que está perfeito, a bateria está ótima está em quase 90% se der algum problema na bateria eu vou na Apple lá e troco com a bateria original vai ficar massa, vai ficar muito bom mas quanto tempo que eu ainda consigo usar esse aparelho sem ter nenhum problema? com os aplicativos atualizando, né? então, ó se a gente atualizar agora 2023 automaticamente a gente garante mais um ano então, a gente só teria aí preocupações em setembro de 2024 então, a gente tem mais um ano então, eu comprei agora eu tenho mais um ano e alguma coisa quase um ano e meio, né? então, um ano depois que para de atualizar os aplicativos começam a parar de ser instalados com mais um ou dois anos dependendo do aplicativo então, esses aplicativos mais comuns como WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger esses demoram um pouco mais os aplicativos do Google, né? esses demoram um pouquinho mais então, se a gente pensar aí nesses aplicativos mais comuns né? a gente vai ter aí mais uns dois, três anos contando este que atualizou mais uns dois, três anos e a gente tem aí praticamente quatro anos se você tem uma ideia tem muita gente muita gente mesmo que ainda usa o iPhone 6 6 Plus e 5S porque os aplicativos mais comuns ainda funcionam, né? então, você tem o WhatsApp que ainda funciona no iPhone 6 você tem o Instagram e você tem o Facebook que também funciona aqui no iPhone 6 lá no iPhone 6 esse aqui é o XR então, a gente pode contar que se eu comprei agora em 2023 eu ainda consigo usar ele por mais uns três, quatro anos sem ter problemas com os aplicativos tá claro que a gente vai ter vários outros iPhones mais novos a gente vai ter o 15 talvez o iPhone 16 e a gente vai querer trocar mas se você não tem essa vontade de trocar gosta muito do aparelho saiba que você ainda pode utilizar por mais uns três, quatro anos este aparelhinho aqui tá? então, sim ele vai atualizar para o iOS 17 esse ano e aí eu não sei no iOS 18 em 2024 se realmente ele vai continuar atualizando mas a gente já sabe que dá pra utilizar por um tempo por um tempo até legal beleza? bom, é o seguinte dúvidas perguntas questionamentos indagações manda uma mensagem pra gente aqui que a gente sempre responde todo mundo ou manda no nosso Instagram que é o Apple Tech Contato arroba Apple Tech Contato tá aqui também nas informações desse vídeo beleza? não deixe de deixar o like você que chegou até aqui se inscreva no canal você que não é inscrito ainda ajuda a gente e deixa um comentário ativa as notificações também pra saber todas as novidades valeu e até o próximo vídeo ah não esqueça de ir lá no canal Apple Games que ela ajuda lá beleza? valeu e até o próximo vídeo tchau